E agora vamos conhecer a história de um grupo que ampara crianças e adultos com câncer na cidade de Santos. Nós estamos falando do NACAC. Fundado em 2005, o NACAC, que é o Núcleo de Amparo a Crianças e Adultos com Câncer, nasceu nesta mesma casa, no Canaú, em Santos. O projeto foi criado depois da morte de um homem que já costumava ajudar pessoas em tratamento. Ele ajudava sempre duas pessoas com câncer. E sempre que uma ou conseguia se recuperar, ele colocava outra no lugar. Ou quando falecia, também ele substituía. Então ele sempre teve duas pessoas que ele sempre ajudou. Silvia, que trabalha no NACAC desde a fundação no local, explica que depois que ele morreu de câncer, a família resolveu continuar o trabalho social. Quando ele faleceu, a família resolveu que parte da herança dele seria para fundar uma casa onde pudesse dar oportunidade para outras pessoas também poderem estar ajudando como voluntário, como é o que acontece no NACAC. Hoje a instituição continua ajudando pacientes com câncer, mas o trabalho cresceu. Agora não são apenas duas pessoas. O cadastro do NACAC é formado por mais de 100 crianças, 400 adultos. O local não é um abrigo. As pessoas que estão em tratamento recebem ao longo da semana apoio jurídico, nutricional, psicológico. Quando eles estão internados, essa facilidade em ter esse atendimento é maior. Após a alta, eles começam a sentir essa necessidade. A parte de suplementação que muitas vezes não está no hall de atendimento, medicamentos que às vezes, ou por determinado momento, está faltando na rede pública. Então assim, eles sentem muito essa necessidade. Além da parte que a gente tenta suprir, alimentação, cesta básica, fraldas. Então assim, a gente tenta suprir a necessidade total durante o tratamento. Aqui também são oferecidas diversas oficinas, reforços para as crianças, festas temáticas. As roupas do bazar são doadas aos pacientes que precisam e também vendidas para quem é de fora. O NACAC depende de doações e há anos transforma a vida de quem utiliza o serviço e também dos que trabalham aqui. Para Nádia e Silvia, não faltam histórias para contar. São coisas assim que marca, porque às vezes é coisas muito simples que a gente pode fazer para ajudar e às vezes a gente deixa de ajudar porque acha que não tem importância. Logo que você inicia, você não conhece de fato como é o projeto. E aí permanecendo no espaço, como eu estou desde 2011, você conhece o projeto, você entende como que é feito. E assim, a gente saber que aqui a gente consegue fazer um trabalho de acolhimento e de assistência social é muito gratificante. E faz bem para todo mundo, para quem recebe esse amor e também para quem doa. E assim, a gente consegue fazer um trabalho de acolhimento e de assistência social é muito importante.